É isso aí, Fatos e Imagens, primeiro bloco com ele Serginho Toledo e banda, dando um show, você acompanha Aqui no Fatos e Imagens, Serginho Toledo e banda A poeira levanta e os cababem, meu guita E conjunto, vai Pega vinho, cachaceiro, desce de pé de batom Resolveu ser saponeiro lá na nossa região Conjunto Chico Vida pegou bamba no sertão O lugar onde passava de tão ruim que ele tocava Servia de manganção Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão A poeira levanta e os cababem, meu guita E conjunto, vai Só tava de oi fechado, mas a música não saia O triângulo, ela já era minha pancada Não tinha essa pumba sem compasso e ritmo Ninguém ouvia, pois o fone era rasgado E o povo agarrado, sem saber pra onde ia Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão A poeira levantando e os cababem, meu guita E conjunto, vai Tocava de oi fechado, mas a música não saia O triângulo, ela já era minha pancada Não tinha essa pumba sem compasso e ritmo Ninguém ouvia, pois o fone era rasgado O povo agarrado, sem saber pra onde ia Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão Porroça de Toledo no salão A poeira levantando e os cababem, meu guita E conjunto, vai Poeira levantando e os cababem, meu guita E conjunto, vai Poeira levantando e os cababem, meu guita Poeira levantando e os cababem, meu guita E conjunto, vai Só alegria Alô você, ligado no programa Fato, sem imagens Riachuelo, noite de bailão, bailão, bailão Com Sérgio Toledo e banda Mais uma vez, eu estou ao lado do Tião e Rosa Helena Eles que, ao lado do seu Kleber e a diretoria da terceira idade Organizam esses grandes eventos Vão participar mais uma vez do nosso programa Tião, boa noite Boa noite Prazer ter você mais uma vez aqui no nosso programa Eu também, ter vocês aqui Valeu Rosa Helena, boa noite Boa noite, Jorge Boa noite, Alex Agora, um grande baile A gente está observando a felicidade das pessoas Olha, Jorge, é um baile pra ninguém botar defeito, não é? É verdade Bailaço mesmo Vale a pena ver um baile do Sérgio Toledo É muito importante que as pessoas que estão curtindo o Fato, sem imagens Venham aqui curtir o baile na terceira idade Em especial aqui no Riachuelo Com certeza, os bailes no Riachuelo estão ficando muito bons Não deixam de nos prestigiar Venham sempre aqui que serão bem recebidos Agora, dia 18, tem um bailão 18 vai ser um baile muito bom É uma banda Happy News Indicada pro Sérgio Toledo Muito boa Se alguém quiser vir, é só me ligar Não será a mesa vendidas Será 10 reais a entrada Mas vai ser aquele baile Agora, Tião, você está muito quietinho hoje Ah, hoje eu estou devagar hoje Está devagar? É, mas zerou o cartão vermelho, zerou Não, mas a Rosaria, ela falou que estava com o cartão Mas dia 4, setembro, feio aniversário Eu fiz uma música pra ela Fiz amulho pra Roselena, agora está liberado Agora está liberado, é a porra da música Está liberado Pois, olha aqui, Jorge Está aqui o cartão vermelho Oh, meu pai Um baile como de hoje Eu tenho que trazer esse cartão vermelho Eu deveria ver o cartão vermelho Vai, está com o cartão vermelho Ah, me ajuda aí Oh, meu pai Oh, veleno, Tião, muito obrigado pela sua vez Isso aqui é pra você e pro Alex Eu sábio, homenagem a Roselena Tá certo É muito amor no coração Oh, meu Deus, um abraço rosa Muito obrigada Jorge, Alex Muito obrigada vocês pela presença de vocês aqui Oh, meu pai, oh, meu pai Vamos ver imagens aqui do Riachuelo Oh, meu pai, oh, meu Deus, um abraço rosa Oh, meu pai, oh, meu Deus, um abraço rosa E aí, oh, meu pai, oh, meu pai Meninem a limite de afloat Oh, oh, oh E o filho do níveis Lighting day Oh, 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 oh E o de diá E o eva Lai que drás de ver Oh, oh, oh E os nomocores Onde é prazer Oh, oh, oh O de diá E o eva Lai que drás de ver Oh, oh, oh Só você não vê Fingir que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Só no que não vê Luz está cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto, 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 tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Na guitarra Rodrigão Na guitarra Rodrigão Eu te quero tanto, 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 tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Sente esse balanço assim, ó Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Sou assumido Sou assumido, eu sou seu fã Apaixonado, sonhador Sei que não sou nenhum galã Mas tem o mais bonito Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota a fé e vem comigo E tá rolando uma paixão Mas não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você No tcha-tcha-tcha Gira, tá bonito Gira, tá bonito Gira, tá bonito Tchim, tchim, tchim Eu gosto quando você vê Eu gosto quando você vai Eu gosto quando você vai Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota pra ir, vem comigo E tá rolando uma paixão Mas não precisa perguntar Só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Me pediram Roberta Miranda A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Seu amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim, amor Amor Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Maestro Otor Desvi minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo te esperava Vá com Deus Nas horas mais sublimas Do meu eu Vá com Deus Vá com Deus Seu amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim, amor 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 meu Seu destino está aqui Vá com Deus Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Por falar em com Deus O nosso tecladista Está sofrendo demais Ele já fez a mala E ele falou que vai embora Ele falou que vai embora Arrocha, arrocha Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão Não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Nesse amor se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Da guitarra Da guitarra É o... Aquele time não Simon Baby Simon Baby Simon Baby Muito bem Oh sorpresa Você foi a culpada Nesse amor se acabar Oh mulher marvada Você quem destruiu Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou o meu coração Me fez chorar Me fez chorar E me deixou Num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora E aí Banda Marquinhos e Wanda Participando sempre Dos grandes eventos Mais uma vez Curtindo o balão Boa noite Wanda Boa noite a todos Boa noite Pem Pem O baile está ótimo Maravilhoso Marquinho como sempre Está no show aí na pista A bondade sua Boa noite a todos os telespectadores E eu quero convidar A todos vocês Para o meu baile Dia 10 de outubro Com a banda Clave de Sol No Clube Social Aqui em Paraíba do Sul mesmo Bom Qual o início do baile? Vai ser às 21 horas Vai começar às 21 horas Vai até às 2, 3 horas da manhã Creio eu Mesa É a mesa 60 reais a mesa Já está com poucas mesas Quem quiser Vamos reservar Porque está acabando E vai ser um baile cigano Vai ser um baile Maravilhoso Mais uma vez né Wanda Participando Dar um show Mais uma vez E contamos com todos No nosso baile Agora Estão falando que nós somos Arroz de festa É mentira Só um arroz de festa Ah Sim Mas vocês também são arroz de festa Porque tudo quanto é lugar que nós estamos Vocês também estão Estamos em todas A gente gosta de coisa boa né Então Tem que estar Um abraço muito obrigado Wanda Boa noite a todos Valeu um abraço Obrigado Fui bem Boa noite Valeu Fatos e Imagens Você já sabe Aqui na TV3 Porque a qualidade você vê aqui Alô Serginho Toledo Estamos juntos Aqui assim Um está indo embora O outro está carregando uma cruz pesada Sinto que é grande a tristeza No intenso inverno No intenso inverno No intenso inverno Em nada A solidão A solidão amargura A solidão amargura Despreza e mais nada Vou carregando Vou carregando a sorte E queimando a tristeza Vou carregando uma sorte Que a vida me deu, me deu Chegou o Serginho Toledo? É, um tá indo embora, o outro tá carregando a cruz Cês tem que fazer igual o Serginho Toledo De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar Te esperar enfim, e pra não chorar Eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela quando a gente ama e sente um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu vencer Eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Eu vou pedir ajuda pra minha amiga cigana Joga as cartas sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar Mas se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem na despedida Nem a palavra de Deus Ela se foi me dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber Por que passei Cigana Joga as cartas sobre a mesa Por favor Tente me dizer Ô ciganinha Toque as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar Mas se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar É Eu tô esperando ela de volta Volta meu amor Estou guardando Que há de volta Em mim Para lhe dar Quando você Chegar Toda ternura E todo o meu amor Estou guardando Pra lhe dar E toda vez Que você Me Beijar A minha vida Quero lhe Entregar Em cada beijo Certo Ficarei Que você Não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso Amor Mas o destino Quis nos separar E agora Que está perto O dia De você Chegar O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando Estou guardando O que há de bom Em mim Estou guardando O que há de bom Em mim Obrigado 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 Esse cara É o Fatos É a imagem Você aqui na TV3 Porque qualidade Você vê aqui Segundo bloco Direto do Riachuelo Vamos dançar É muito amor No coração Ai coração Apaixonado Vou me esquecer O beijo Que você Deu Não sei se Era pra esquecer Ou lembrar E fico Verdade Se você Deu Hoje Eu quero Eu quero Te ver Pra me Entregar Como eu quero De novo Um beijo Seu muito gostoso Do jeito Que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Vai É o jeito Carinhoso É o jeito carinhoso E fico E fico Trazendo o seu corpo Só pra mim Só pra mim Como eu quero De novo Um beijo Seu muito gostoso Do jeito Que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Eu já falei Que eu amo Cada um de vocês Quantas noites lindas Dessa morrida E seu abraço De amanhecer Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mas eu vejo roupas Jogadas no chão Seu abraço forte Bate coração Hoje é uma saudade Que não tem mais fim E a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha, é tão difícil Ficar sem você É o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar Seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Eu só amo você Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas Dessa morrida E seu abraço De amanhecer Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mas eu vejo roupas Jogadas no chão Seu abraço forte Bate com o coração Hoje é uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo sair Olha, é tão difícil Vigar sem você É o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar Seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Eu só amo você Te amo, te amo, meu bem Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Ok, seguimos aqui da terceira idade Agora ao lado de Joana Dark e Miranda Vamos participar Deram um show aqui hoje Vamos participar Você já dançou Aqui no Pato da Imagens Lá no Amigos para sempre Foi, foi Dancei Naquela oportunidade Não tinha cavaleiro E você me arranjou Um maravilhoso Que é o Carlinho Eu dancei com ele Pois é, mas hoje Ele já perdeu a dama É, o Miranda chegou E tomou posição Tudo bom, Miranda? Tudo bem, graças a Deus Você é de onde? Eu sou de Petrópolis Conhece ela há muito tempo A Joana já Ela fez parte do meu casamento Da minha vida Há 30 anos a gente se conhece Entendendo? Somos amigos, parceiros E ela dança muito E a gente só aprende com ela Eu vou pedir a vocês Para fazer um pedacinho daquilo aqui É no ritmo de bolero mesmo? É, no ritmo de bolero Será que dá para fazer? É agora, é agora Vamos lá Muito bom, muito bom, muito bom Agora é o seguinte Tem uma parte da música Em que vocês fazem uma brincadeira Joga beijinho para outro Empurra o cavaleiro para lá Como é que é isso? É mais para o samba, né? É Aí faz as gracinhas Eu até chamei você brincando Para dançar comigo Mas dá para improvisar no bolero? De repente podemos fazer alguma coreografia Então vou pedir para vocês Aqui não pode sair mais Vamos lá Joana, dá aqui, Miranda Agora Oh meu pai Beleza, beleza Agora Essa é uma forma de descontrair Bateram papo com o pessoal que está assistindo Obrigado Eu adorei Você é muito simpático Eu acho que os bailes andam Por causa dessa comunicação que você tem De filmando todo mundo A gente em casa vê Se empolga para voltar Você é de uma simpatia imensa Obrigado Adoraria que tivesse isso em todo lugar Mas só tem aqui realmente nessa zona de vocês Vocês vão até pouco a Petrópolis Tá certo Agora você pode ir através do www.fatozaymarc.com Para o Brasil e para o mundo É Claro, é Eu já estive no exterior e os vi Podemos esquecer Que essa junção Diretoria Clube E imprensa Isso é muito importante Verdade Uma convivência perfeita Começa pela Acolhida aqui Aí vem com uma música dessa Com o pessoal trabalhando com vocês Tudo tem que dar certo Agora o mais importante É a participação de vocês Muito obrigado Você é de uma simpatia imensa Eu estou encantada Como sempre Agora para encerrar por favor Aqui no Fatos é Imagem Conadar que viram É o Fatos é Imagem Vocês já sabem Serginho Toledo e banda E não consigo Vem, não consigo Vem, não se quer Qual é o nome Que a guerra não é A nossa dor Mas Dá um lá maior aí Você que tá pensando em casar É Eduardo Costa Os dez mandam amê do amor É Tem gente que vai casar Os dez mandam amê do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter caro Tem que ter gentil Tem que ter aquilo que ela quer Os dez mandam amê do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que ter aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a baquela O seu olhar perdendo do olhar dela E com a jeitinha lhe tire para dançar Dá-se macio para ela se aconchegar Segundo papo para derrubar o avião Pavemente nas levas do coração Terceiro um cheiro para sentir o seu perfume Olhando aos outros para ela se desciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um novo malo e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser minha safadinha Presta atenção agora no seu mandamento Ela não vai esquecer um só momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora que ela lhe chame de meu amor Sétimo toque e ele fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar Que você vier até a morte te levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E no décimo e Deixa ele esperar Desmatamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Vai, salvo! Vindo tudo começa com uma paquera Seu olhar abertendo do olho adentro E com jeitinho lhe tire para dançar Dá-se macio para ela se aconchegar Segundo papo para derrubar no avião Seu avemente vai pegando a sua mão Descer um cheiro para sentir o seu perfume Olhando todos para ela se destino O quarto é brincar no escurinho Ser um louvor mau E ela o chapeuzinho O quinto tem que ser bem sabadinho Presta atenção agora no sexto mandamento Ela não vai se esquecer no seu momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora que ela lhe chame de meu amor Sétimo toque e ele fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E você me ama até a morte de chegar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E no décimo eu deixo as duas esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Vá! Senhor Tônio Todo mundo grudadinho na moleca É... Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca É baladeira, fica longa pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz treininho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É baladeira, fica longa pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz treininho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe-mexe, alô, tchê, ela, tcheca Eu tô grudando na pintuna da moleca Depois do mexe-mexe, alô, tchê, ela, tcheca Eu tô grudando na pintuna da moleca Remesh pra cá, remesh pra lá Eu quero ver o seu embiguiçoar Remesh pra cá, remesh pra lá Só no sapatinho da onde agrariar Remesh pra cá, remesh pra lá Eu quero ver o seu embiguiçoar Mexe pra cá, mexe pra lá Só no sapatinho da Unia Carinha Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Vamos simbora! Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando, tô fazendo um gabaré Eu vou beber cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando, tô fazendo um gabaré Eu tô por 10, também canta pra zoar Vou sair pra putaria, meu nome é Ramariga Fazer ligeiro, como ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de gabaré, eu vou longe Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um gabaré Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um gabaré Hoje eu vou beber cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando, tô fazendo um gabaré Hoje eu tô por 10, também canta pra zoar Vou sair pra putaria, meu nome é Ramariga Vou fazer ligeiro, como ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de gabaré, eu vou longe Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um gabaré Chegando o Teotônio Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que não era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora meu beijo de novo Pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora pelo meu amor Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que não era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Ok, já damos grandes gargalhadas Porque nós encontramos aqui, ó Coração Valente Fala o seu nome todo, Coração Valente Carlos Antônio José Valente Ah, tá explicado Carlos Antônio Mas você prefere o Carlos Valente? Como é que é? Carlos Valente É? É Agora, o negócio do Coração Valente Você não gostou muito, não Não, porque... A controvérsia É, a controvérsia Porque dizem que ele era gay, né Nada contra, nada contra Mas não é chegado, né Não, não Não, tá aqui com a esposa do lado Trinta e oito anos, né Não é fácil, né A senhora pode afirmar tudo que ele tá falando É, é, trinta e oito anos Agora, Carlos Brincadeira à parte Você conheceu o Sérgio Intoleto através do site Através de vocês Porque vocês postam lá na... Postam lá na... No Youtube, no site Os bailes dele Pô, eu fiquei fã E o meu sonho era estar aqui Participar E hoje eu tô realizando esse sonho Esse sonho graças a vocês Agora você tá gostando que você tá vendo, tá ouvindo Tô amando, tô amando Muito bom É muito importante esses grandes eventos músicos, né Olha, é... Faz parte da vida, entendeu Eu dou graças a Deus A você, ao Alex Por incentivar isso, entendeu Na realidade o nosso programa vai comemorar Oito anos agora em outubro E eu tô lá, se Deus quiser Com certeza Com certeza Então a nossa finalidade Principal É mostrar essas pessoas que estão aqui dançando E valorizar os promoters Os grandes trabalhadores Que organizam esses eventos Sem fins lucrativos E se não fossem vocês Nós não teríamos essa chance Eu sou muito grato Me sinto muito feliz Por ser amigo de você, do Alex Participar desse programa E vamos participar muito ainda, amigo E tamo junto Com certeza Junto e misturado E triturado Ah, certo Então obrigado, senhor Fica com Deus Boa noite Boa noite Um abraço, meu querido Obrigado E até dia 8 Se Deus quiser Fatos e imagens Aqui na TV3 É na primavera, hein Oh, saudade Oh, saudade O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Canta, paraíba do sul Canta, paraíba do sul E o bigode E o bigode Que começou a namorar Na primavera, hein Coração que sai vencido, é Quase sempre tem razão A razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Cantando Cantando Onde existe solidão Onde existe solidão Onde existe solidão Todo mundo juntinho, senhora Tem coisa que a gente faz E fica querendo Só mais um pouquinho E bate forte o coração Essa menina quer me matar de paixão Essa menina quer me matar de paixão Um dia desse eu fui até a casa dela Pedi um beijo pra ela e um pouco de carinho Ela me deu um beijo, tá uma retardada Fiquei arrepiado e pedi só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Daí no peito, daí na boca, daí no meu corpo Só mais um pouquinho Só mais um pedacinho Só mais um pouquinho Pedi um beijo pra ela e um pouco de carinho Ela me deu um beijo, tá uma retardada Fiquei arrepiado e pedi só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Daí no peito, daí na boca, daí no meu corpo Doidinho E só mais um pouquinho, amor Só mais um pedacinho Só mais um pouquinho E arrepia os cabelinhos Vai, vai! O meu bem, só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Dá no peito, dá na boca, dá no meu corpo E só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pedacinho Só mais um pouquinho E arrepia os cabelinhos Vai! Só mais um pouquinho, meu bem Ha, ha, ha É o terceiro bloco do programa Patos, a imagem Serginho Toledo e banda Aqui no Riachuelo Segura, Carlinho! Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso nem cantar Vivo sofrendo, querida E a todos E a todos reclamar O meu destino acabou Todo nosso imenso amor E agora o que farei se nem mais sei quem eu sou Nesta cidade Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu vivo a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Hoje dou minha palavra Já lhe peço por favor Creia em mim sinceramente E é Em nome do amor Mais um meu amigo Pingulinha Alô, Rio Bom Pingulinha gosta do Vanderlei Cardoso Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Eu logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Que eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Eu não sei aonde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora Um adeus sinal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Nos teclados Meu amigo é varando Na guitarra o Rodrigão No trono Tio Otônio Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Tio 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 Mas o mundo é grande Eu não sei aonde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora Um adeus sinal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Tá aqui em Paraíba do Sul E acho eu É uma alegria Mas cantar pra cada um de vocês É uma emoção muito grande Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra vocês As mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Aqui Amigos, eu ganhei saudades Eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei se eu sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Lá, 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 lá Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Lindo, 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 lindo De frente pra vocês E as emoções E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Lá, 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 lá Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Agora sim Fatos da Imagens Aqui em Paraíba do Sul No Riachuelo Ao lado do meu irmão Presidente do Paz e Harmonia Prazer mais uma vez Ter aqui no Fatos da Imagens Numa noite especial Uma noite Serginho Toledo Em casa cheia Ótimo, graças a Deus Alex, boa noite Jorge, boa noite Os telespectadores do canal Meu, boa noite Eu peço permissão a vocês De eu entrar na casa de vocês Nós estamos com um baile maravilhoso Serginho Eu digo Deus é muito bom, rapaz Ele sempre caminhou do meu lado Você vê que coisa tá isso aqui Que maravilha que tá Eu não tenho nem palavra Pra agradecer a vocês mais O que eu espero Que outras vezes Vocês continuam Dando essa cobertura espetacular Que vocês estão sempre dando Os prestigios de ano Eu estou esperando as coisas Melhorar Porque eu Tive até pra parar Entendeu A minha vontade Era acabar Porque eu tenho muita responsabilidade E praticamente Três pessoas Quatro pessoas Só trabalhando Na diretoria Eu já tô conto De não aguentar mais Jorge Então enquanto Deus Der previsão Eu vou tocando Mas se eles não quiserem Assumir a presidência Eu acho que eu vou ter que parar Agora é muito importante Que os diretores Que os amigos Venham colaborar Venham participar Pois é Mas não vem Eles prometem Mas não vem Eu vim pra cá Com a minha esposa Com a Rosa Helena E o meu vice Meu vice-presidente Nós chegamos aqui Meio dia Saímos daqui Cinco e meia da tarde Quer dizer Só nós quatro Pra arrumar isso tudo aí Pesa rapaz Eu não sou mais uma criança A idade minha Já pesa muito Então eles não querem Dividir comigo Eu já falei com eles Eu quero entregar Pro vice-presidente Tocar Pra não deixar parar Mas eu tenho medo Por causa do nome Do paz e harmonia Você tá entendendo? Se não der certo Eu prefiro parar Do que deixar os outros Dar prejuízo Quantos anos De paz e harmonia? Treze anos Vai fazer quatorze Treze anos Vai fazer com certeza Mais anos virão Pra gente comemorar Eu peço a Deus A minha vontade Meu desejo É de não parar Você tá entendendo? Porque eu gosto Eu me sinto bem Com isso que tá aqui Eu acho Que nós estamos trazendo Felicidade Pra aquelas pessoas Que estão precisando De se divertir Pra ir num baile Deixar de ficar em casa Só vendo televisão Verdade O negócio é vir aqui Dançar Bater esse papel Dos amigos Ora Jorge Depois que eu entrei Pra ser presidente Eu tenho um monte De amizade Que eu não tenho Nem pra te falar Conto e são Muito Eu recebo Todo dia Muitas homenagens Na minha casa Pelo telefone E nego Tá sempre Prestigiando Dizendo pra mim Nunca parar Mas quem manda É Deus Não é meu filho Mas com certeza A luta continua Você vai continuar Eu acho que eu vou continuar O Rechuelo Tá me dando A maior cobertura Que eu já pude esperar Na minha vida Eu tô tendo aqui Nós estamos juntos Uma cobertura Espetacular Que eles estão me dando Eu que agradeço Mais uma vez Aí eles me dão Mais força Pra trabalhar Com certeza Estamos juntos Tenho que agradecer O presidente do Rechuelo Que nos abriu a porta E receberam A gente de braços abertos Eu peço a Deus Muita saúde Pra ele Pra poder tocar Um clube maravilhoso Como é o Rechuelo Esporte Clube Que eu já financei Futebol aqui dentro Desse clube Ok Sucesso Sucesso Muito obrigado E a luta continua Eu que te agradeço Muito obrigado Tamo junto sempre Se Deus quiser A gente também Muito obrigado É o meu irmão mais velho É isso aí Tamo junto sempre Fato Zé Margem Tamo sempre à sua disposição Só Deus que separa a gente Quando me mandar embora Mas dá pra faltar Muito tempo ainda Fato Zé Margem Direto do Rechuelo Você já sabe Aqui na TV3 Dá um si pra mim aí A minha amiga aqui pediu Alô Petrópolis Minha amiga linda Dá um si aí Garçom Olha ali pelo espelho A dama de vermelho Vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Carçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Vai varão Vai para todas as damas Aqui em presente Vermelho, preto Esta dama Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Carçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Um abraço pra minha amiga Roberta Que eu não vi há tanto tempo Alô, Roberta Loça Não é velho Que não te vale o pino Loça Não me crede Não é velho 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 Roberta Perdona Perdona-me Você jamais Você jamais saberá Não é velho Até o fim Até o fim dos meus dias Eu vou ter Não é velho Não é velho O meu triste jardim Não é velho 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 O Jorge Mais um obrigado Pela oportunidade Que você está me dando Eu quero apresentar Para todos o público O meu vice-presidente Que é um cara trabalhador Ele é dinâmico Junto comigo Eu quero aposentar Mas quero botar ele No meu lugar Amigo Zé Luiz Tá bom irmão? Boa noite Ô Jorge, boa noite Pra você Boa noite Alex É um prazer muito grande Estar aqui Ao lado de vocês Nesse baile maravilhoso Que nós podemos Eu e o meu presidente Nós podemos trazer Para esse público maravilhoso Que eles merecem Agora é muito importante Que os diretores Venham participar também Os diretores Com certeza Com certeza É o que a gente Está pedindo Igual eu sempre falei Para eles Vamos pedir Não só O público em geral Mas os diretores Nossos diretores Participar junto com a gente Vim junto conosco aqui Fazer A festa maravilhosa Para todos nós Porque isso aí Não é meu Não é dele Não É de todos nós Não só Dos diretores Mas nós Estamos trabalhando Para que O público em geral Venha Junto conosco Participar de uma festa Maravilhosa como esta Igual hoje Nós temos aí Sergiu Toledo aí É um fenômeno Aqui na região E nós estamos Vamos trabalhar para isso Para nós Trazermos para aqui Para agradar A nós E a todos Esses clubes que nós temos Trazer bandas E conjuntos A altura de Sergiu Toledo Para alegrar Conjuntos e bandas Que você tem aí Na região Prestigiando a todos nós Prestigiando a todos A todos os eventos Que tem na cidade Em todas as cidades Da região É um privilégio Muito grande Ter vocês aqui Ao nosso lado Com certeza Com certeza Patos a imagem Segue com Sergiu Toledo E banda Ô coração apaixone Mais sucesso Nosso CD Senhor No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas Eu entrei Um novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem E eu cresci Nas nuvens mais distantes Fruto eu Você mostrou-me a fonte Eu bebi Soprou-me as asas Eu então subi Sonhando em teus braços Eu roei É o rodo condor Eu voei Eu voei Voei alto Como o sol Vou ao condor Vendo estrelas Do prazer Do nosso amor Junto comigo Você também voou Eu voei Eu voei Eu voei Entre os rastos De mãos dadas Com você Se puxar Nas minhas asas Foi porque Você fez-me bem Você fez-me bem mais forte Do que sou Simba É o rodo condor É o rodo condor Eu tinha um coração Batendo aqui Mas antes de você Eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esquim É o livro Onde a malha eu aprendi Eu sei que em outras vidas Eu já te amei Eu voei Voei alto Como o sol Vou ao condor Vendo estrelas Do prazer Do nosso amor Junto comigo Você também voou Eu voei Entre os rastos De mãos dadas Com você Se puxar Nas minhas asas Foi porque Você fez-me bem Mais forte Do que sou Mais sucesso do nosso CD Thank you very much Estão Estando As amarras Ao Dash Para o meu sequim E o meu Trust Estava Esperamos De novo Ai, longa, sua Raitos, domani, caro, vim New York, New York Ai, wanna wake E na cidade da Dicito É, vai naquele de rio Tapas de rio Tis, lila, da, blue Amandina, way Ai, big, a brandy star, way In old New York If I can make it Then I make it When you have Just stop to you New York New York New York New York New York New York I wanna wake In a cidade da Dicito New York New York And vai naquele de rio Capas de rio Tis, lila, da, blue Tis, lila, da, blue New York 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 Oh, yeah Obrigado